Olá, quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, confira os destaques de hoje. Vereador Luiz Rossini faz moção de apoio à Unicamp e Università de Trento por firmarem convênio que permite ao aluno da universidade a cursar um semestre na Itália. Saiba como denunciar irregularidades de produtos ou estabelecimentos ao Procon no quadro Como Eu Faço. O quadro na ponta do lápis dá dicas de como iniciar 2019 sem dívidas. E no esporte, projeto social Vulcão faz encerramento do ano no estádio Moisés Lucarelli. O vereador Luiz Rossini apoia o convênio entre a Unicamp e a Universidade da cidade de Trento na Itália, confira. Como membro da comunidade italiana em Campinas e presidente da Casa de Itália da cidade, o vereador Luiz Rossini apresentou em reunião ordinária uma moção de apoio à Unicamp que firmou um convênio para que alunos de graduação da Universidade Estadual de Campinas sejam autorizados a frequentar os seus cursos na Università de Trento na Itália por um semestre. Não só para aprofundar na sua área de especialidade, mas também para aprender e desenvolver o idioma italiano. Eu acho que essa é uma possibilidade para os alunos de escola pública muito importante porque certamente vai ajudar a qualificar a sua formação. E isso é uma demonstração de que os laços entre Itália e Brasil estão cada vez mais estreitos. E a cidade de Campinas, que tem uma comunidade italiana muito grande, cuja história conta com a presença de imigrantes descendentes de italianos desde o final do século XIX, se sente contemplada também com essa iniciativa. O vereador destaca a importância de uma formação fora do país. É mais uma possibilidade para um aluno de universidade pública aperfeiçoar o seu desenvolvimento técnico, profissional e pessoal. Já que conhecer uma outra cultura, conhecer uma outra língua, isso enriquece em todos os sentidos a formação do indivíduo. Nesta semana que antecede o Natal, nós estamos todos os dias acionando a nossa equipe que está acompanhando os preparativos para esta data tão especial. Segunda-feira estivemos no Palácio da Mogiana. Ontem, na Praça José Bonifácio, no centro. E hoje, vamos falar de economia, sobre a expectativa do comércio. Boa tarde, Rubens Morelli. Olá, Gabriel Castro. Uma boa tarde para você. Boa tarde para quem está nos assistindo em casa. Nós falamos ao vivo aqui da Rua 13 de Maio, região central de Campinas. Principal ponto do comércio de Campinas, justamente para falar sobre essa expectativa do comércio para o Natal. O Natal está chegando. É na próxima segunda-feira, o dia 24, a véspera do Natal. E na véspera do Natal, tem os famosos presentes de Natal para todo mundo poder curtir numa boa com a família, com os amigos. E a expectativa do comércio aqui em Campinas é de um aumento no valor médio do presente. E para esse ano, R$290,00 é a expectativa que se chegue o valor médio do presente de Natal. Isso representa 5,5% em relação ao valor que chegou no ano passado também no Natal. Quem traz esse prognóstico é o economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, o economista Laerte Martins, que está aqui ao meu lado. Laerte, essa expectativa, ela mostra um pouco do crescimento da economia no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em ouvir novamente a todos os assistentes. Eu diria pra você o seguinte, esse aspecto do crescimento até do valor do presente médio, ele tem uma relação importante. Nesse caso, porque a economia deu uma evolução positiva e conseguiu fazer com que os consumidores pudessem adquirir mais poder de compra, principalmente com a entrada do 13º salário e com as promoções que o comércio faz. E isso acarreta uma melhora não só no poder de compra do consumidor, como no valor das compras que ele está fazendo. Portanto, esses R$290,00, quase R$300,00 é um reflexo dessa mudança que aconteceu agora quase no fim do ano, sabendo que durante o ano a situação não era muito boa. E a gente está observando aqui o movimento na Rua 13 de Maio, nesse horário de almoço, já bastante grande, mas com certeza amanhã vai aumentar ainda mais justamente por causa do pagamento do 13º salário. As empresas, amanhã é o último dia para fazer a segunda parcela desse 13º. O que isso também pode representar para os lojistas, que estão de olho nesse dinheiro, claro? Com certeza. Como eu disse, eu diria que a situação normalmente no Natal, em todos os Natais, ela é sempre positiva, porque o Natal é uma festa muito importante. E com relação a este ano, ela acabou sendo mais objetiva justamente por esses fatores que eu te falei. O 13º, que a última parcela entra amanhã, né? E isso foi um fator positivo também, porque o 13º deste ano está sendo 10% maior do que do ano passado. Portanto, isso fez com que o poder de compra realmente crescesse e as pessoas passassem a consumir mais. E a expectativa, então, é que isso reverte no comércio, que com certeza vai vender mais. E a expectativa é que, pelo menos entre 5% e 5,5%, deverá ser o crescimento deste Natal com relação ao Natal do ano passado, justamente por esses impactos positivos que estão entrando na economia. Tá certo. Muito obrigado, professor Laerte Martins, pelos esclarecimentos. E agradecer mais uma vez. E bom Natal para o senhor. Para você também e para todos os campineiros. Muito legal. E para a gente reforçar, o comércio está funcionando em horário especial até a próxima sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. No sábado, o comércio aqui na região central abre às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde. No domingo, das 9 da manhã até às 4 da tarde. Na segunda-feira, que é o dia 24 de Natal, 24 de Dezembro, perdão, a véspera de Natal, o comércio também vai funcionar das 8 da manhã até às 4 da tarde. Dá tempo ainda de todos os atrasadinhos comprarem os seus presentes. Inclusive você, Gabriel Castro, que ainda está à procura do presente do amigo secreto da firma, pode vir aqui no centro. Tem bastante variedade. Volto com você aí no estúdio. É verdade. A revelação aqui do nosso amigo secreto é na sexta-feira. Então ainda tenho aí mais dois dias para poder comprar o seu presente. Opa, não posso revelar. Obrigado, Rubens, pelas informações. Parabéns aí por toda a equipe deste Mochilink e boa sorte aos comerciantes. Hoje o quadro Como Eu Faço explica como os problemas que afetam um grupo de consumidores, como um produto com a validade vencida, podem ser denunciados ao PROCON. Você sabia que o consumidor pode denunciar uma irregularidade no comércio, seja físico ou eletrônico? O Como Eu Faço te explica o procedimento. A denúncia, ela está ligada à questão coletiva, aquilo que afeta a coletividade de consumidores. A gente costuma dizer que o consumidor acaba sendo fiscal nessa relação de consumo, além da atividade de rotina que os fiscais do PROCON têm. Então esse consumidor muito provavelmente encontra um produto com validade vencida, que não afeta tão somente o consumidor em si, vai afetar o coletivo, vai afetar o próximo. Então ele vai fazer uma denúncia, eventualmente com irregularidades com relação à diferenciação de preço, a ausência, por exemplo, do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de cartaz, tudo aquilo que afetar o comércio, inclusive a coletividade de pessoas. E se for o caso, o fiscal do PROCON vai até o estabelecimento comercial, vai identificar essas irregularidades. Em último caso, óbvio que há o caráter educativo das legislações, mas se for o caso, a aplicação de uma penalidade em face desse fornecedor com relação à infração. O consumidor pode acessar o site do PROCON, ir lá no campo denúncias, se ele já tiver com o seu telefone celular e encontrar de fato alguma irregularidade, um produto vencido ou alguma situação que envolva ausência de informação, ausência de preço ou diferenciação de preço, enfim, tudo aquilo que afetar a coletividade, ele pode ligar diretamente o seu celular no telefone 151 do PROCON ou 24 horas por meio do site. Uma denúncia pode ser anônima, então a identificação é tão somente para o login do consumidor no site, ele pode ligar no 151 e pedir para não ser identificado. Não de forma alguma, então é um serviço público. E se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone que está aparecendo na sua tela. É o 998110260. O quadro de educação de hoje fala sobre o conselho que aprovou a base comum curricular do ensino médio e aborda também o SISU 2019. Então vamos com o quadro de educação que hoje tem muita notícia boa. É que em 2019 vai ter SISU novamente e estão previstas 235 mil vagas. Essas mais de 235 mil vagas são somente para o primeiro semestre de 2019. As inscrições podem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br e os resultados vão ser divulgados no dia 28 de janeiro. E todas as orientações para a matrícula acontecem diretamente com as instituições de ensino. E o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e a primeira etapa também já foi homologada pelo ministro da Educação. O parecer e a minuta de resolução da etapa referente ao ensino médio da Base Nacional Comum Curricular foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. O texto havia sido entregue pelo MEC em abril e recebeu contribuições e foi submetido também a audiências públicas por todo o país. Você tem um ensino médio que não é mais aquele ensino médio igual para todo mundo e nem totalmente estruturado porque ele precisa trabalhar com diferenças que existem tanto do ponto de vista regional como até individual do próprio estudante. Isso tudo guiou muito uma base que ela vai ter referenciais importantes mas que ele não impõe determinadas questões a serem trabalhadas. E é esse o trabalho que a gente vai fazer para que a gente possa ter o que a gente chama de equidade um resultado final que dê garantia de acesso ao mundo do trabalho e de acesso também ao ensino superior a todos os estudantes brasileiros. E a base já foi homologada pelo Ministério da Educação e publicada no diário oficial de ontem. O próximo passo é a construção dos currículos. O Brasil está definindo pela primeira vez, já havia definido para o Ensino Fundamental e Educação Infantil aonde cada aluno, cada aluna precisa chegar em cada um dos anos agora também define isso para o ensino médio. Isso é fundamental porque se a gente não souber aonde quer chegar nós não iremos a lugar nenhum e é isso que tem acontecido ao longo dos anos. O MEC também lançou um portal, é o novoensinomédio.mec.gov.br Nós chegamos aqui com um documento robusto que vai ajudar muito, mas que precisa virar currículo porque a base não é currículo, que precisa virar ação afirmativa junto aos estados e também às instituições formadoras. Nós precisamos acolher os professores, que esse país tem professores muito bons, mas eles querem também ajuda para saber como é que vão inovar. Então os desafios são nesse sentido. E algumas regras da base são que matemática e português vão ter carga horária obrigatória nos três anos do ensino médio. Os demais conhecimentos podem ser distribuídos ao longo destes três anos, seja concentrado em um ano, ou em dois, ou mesmo em três. E os currículos estaduais devem ser adaptados e implementados até o início das aulas de 2020. 40% da carga horária pode ser definida pelas escolas. Já os outros 60% vão ser estabelecidos pela BNCC. O Conselho Nacional de Educação trabalha com a mobilização e com a escuta. É para a sociedade que se faz a base, é para a sociedade que a base vai orientar os currículos. O verão começa só nesta sexta-feira, mas a gente já está experimentando o calor que vem pela frente. Mesmo com o tempo fechado, a temperatura continua alta, hein? Amanhã o dia fica nublado, deve chover à tarde. E mesmo sem a presença do sol, a mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 32. Começar o ano sem dívidas é o desejo de praticamente todas as pessoas. Mas para isso é necessário esforço e disciplina. O quadro na ponta do lápis dá dicas de como colocar as contas em dia. Uma pesquisa realizada pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, revela que dois em cada dez consumidores admitem que costumam gastar mais do que podem com as compras de Natal. Essa realidade, aliada às dívidas adquiridas durante o ano, fazem com que uma das principais promessas do ano novo seja a regularização das finanças. Hoje, o quadro na ponta do lápis vai te dar dicas para começar 2019 no Azul. Sempre dá tempo de começar e acertar. Começar no Azul é só uma questão de começar. Parece redundante, mas não é tão simples assim. Primeiro, para poder começar e você entrar numa situação de tranquilidade, de sustentabilidade financeira, principalmente falando, é primeiro, é necessário você fazer um diagnóstico. Entender qual que é a sua situação. Faça um levantamento de quais são os seus gastos atuais, o que você consome, onde que está indo cada centavo. O ideal é você ter uma carderneta e anotar na mão, porque aquela atividade de você fazer a anotação gera uma consciência maior e uma necessidade de você entender qual que é onde o dinheiro está indo. Esses valores, você, uma vez que você tenha essa informação, esse mapeado quais são os seus gastos, onde ele vai cada centavo, aí você entra para a segunda parte, que é identificar o seu sonho. Por quê? Antes de pensar em começar no Azul, como é que eu vou pagar o meu dinheiro? Como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou garantir que eu vou estar bem? Você tem que ter um motivador. Alguma coisa que vai fazer com que você, uma vez iniciada a atividade, continue. O economista lembrou ainda que você pode colocar a quitação das suas dívidas como um sonho de curto prazo e, com isso, quitar suas dívidas e ainda realizar outros desejos ainda em 2019. Por hoje, a gente fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta. Amanhã tem estreias na telona, mas, claro, antes você ficar sabendo aqui quais são os filmes, destaque para um longa nacional para toda a família. Agenda de cinema com estreias legais nesta véspera de Natal e nós vamos começar com o segundo filme dos Detetives do Prédio Azul e também tem o outro nacional com Mônica Martelli e Paulo Gustavo. Vabene. Bambino. Detetive. Prego. Prego? Pipo, ensina a gente aí. Eu? Peperoni, pomodoro, que pepino. Pepino nada, vai ser incrível. A gente está treinando para a nossa nova missão. Durante a Expo Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pipo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Bom Gusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles vão conseguir desvendar esse mistério. Em uma Londres abalada pela grande depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com o seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabelle, George e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Jax é um escritor e dramaturgo que vive em Paris. Arthur é um jovem estudando em Rennes. Eles se encontram na esquina entre um teatro e cinema e eles vivem uma história em um período complicado dos anos 90 onde o amor paira sobre a morte e a ternura luta contra o desespero. Porém, a vida continua contra todas as probabilidades. Motivo da viagem, turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? O dela é separação. Tentou salvar, mas não... Em Minha Vida em Marte, Fernanda, interpretada por Mônica Martelli, está casada com Tom, interpretado por Marcos Palmeira, com quem tem uma filha de 5 anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é o seu sócio, Aníbal, vivido por Paulo Gustavo, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr um fim a ele. E para tirar a amiga do buraco, nada como uma viagem a Nova York. Que linda essa Times Square! Vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! Projeto Vulcão de Sumaré faz grande festa de fim de ano no estádio Moisés Lucarelli. Um presentão para as crianças que puderem jogar em um campo profissional. Para fechar o ano em grande estilo, as crianças atendidas pelo projeto Vulcão de Sumaré tiveram a oportunidade de jogar futebol no estádio Moisés Lucarelli. A organização não governamental foi fundada em 2011, com o intuito de promover atividades esportivas e culturais para as crianças do Jardim Danube Azul de Sumaré. Além do futebol, oferece aulas de artes marciais, dança e grafite, entre outros. Tudo para promover novas oportunidades a cerca de 200 crianças. A visita ao estádio da Ponte Preta foi um presente de fim de ano do projeto Vulcão. Através do esporte, da educação, da saúde, da informação, da formação, trazer oportunidade para eles. Para que eles possam sair da rua, onde as coisas negativas estão ali ao derredor, para que a gente possa estar perto deles, se aproximando, usando esses instrumentos para que a gente possa trazer disciplina, para que a gente possa trazer aconselhamento, falar do perigo das drogas, da violência. Então, essa é a nossa maior missão. Hoje, o projeto atua em parceria com a Fundação Edmilson, do ex-jogador pentacampeão mundial com a seleção brasileira, que também contribui para a formação de jovens em diversas regiões do Brasil. A gente tem educadores que oferecem para os alunos diversos tipos de atividades para que eles possam realmente ter uma perspectiva de um sonho, poder ter uma oportunidade de vida e de crescimento para quando sair da fundação, já estar encaminhado com alguma situação que possa levá-lo para um futuro próspero. É claro que não é só a bola. Os projetos sociais, como o da Fundação Edmilson e do Vulcão, ajudam as crianças a terem uma nova perspectiva de vida, unindo o esporte, a arte e a cultura. Agora, pergunte a uma criança dessas o que representa jogar bola num estádio como esse, da Ponte Preta. A primeira vez que eu venho aqui, fiz no campo profissional, é bastante autoestima alta. O Roger é um dos exemplos de como os projetos sociais são tão importantes. Não tinha amizades verdadeiras assim, que amizade, como eu posso falar, é que levava para o mau caminho. E agora, no Projeto Vulcão, eu mudei muito. Eu melhorei na escola, tenho mais amizades novas, assim, amizades verdadeiras que eu posso contar sempre. E no Projeto Vulcão, eu posso falar que mudou a minha vida inteira. Assim como mudou a vida do Marquinhos, que apesar de todas as dificuldades, pode compartilhar a sua alegria com outras crianças. Jogar bola, velho, na verdade, é minha felicidade, né, cara? Eu jogo faz tempo, né? Aí jogar num campo assim, velho, perfeito, impressionante. Muito bacana. Parabéns ao Márcio pelo projeto. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri